Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a esse primeiro programa, essa primeira live, que vai falar um pouco sobre os negros. É uma conversa, na verdade, com personalidades negras do Carnaval Carioca, que vou partilhar um pouquinho conosco como essa dinâmica do Carnaval, que não funciona só na Avenida, que na verdade tem um trabalho muito forte por trás ao longo de todo o ano, até que esse trabalho seja concretizado na Avenida. Então, sejam bem-vindos ao Lugar de Fala, espero que vocês se sintam à vontade e compartilhem conosco desse momento também. E para a noite ficar ainda mais bonita, nós temos alguns convidados. Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em claro, em todas as oportunidades, nós teremos outras pessoas que participarão também. Mas nesse primeiro bloco, nós vamos convidar a Salminha Sorriso. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de participar de um momento, um encontro tão necessário, importante para as nossas vidas. Isso aí. Boa noite, Salminha, mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao Lugar de Fala. Esse lugar é seu, esse palco é nosso. E para nós também ficar bonita, nós iremos chamar uma outra figura, que é o Samir Trindade. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Salminha, boa noite. Seja muito bem-vindo a nossa live. O palco é nosso, pessoal. Se sintam à vontade, sintam-se em casa para conversar, partilhar. Esse é o nosso Lugar de Fala, como é o nome do nosso programa. Nós temos também o nosso amigo Patrick, que está aqui. Oi, Patrick, você consegue nos escutar? Consegue estar conosco aqui? Sim? Não. Tudo bem. Fique aqui com a gente. Assim que você puder falar, assim que você sentir à vontade com as questões técnicas, o lugar é seu também, o espaço é seu. E aí, pessoal? Nós já conversamos um pouquinho nos bastidores sobre algumas coisas que acontecem no carnaval. E nesse lugar aqui, vocês também terão espaço para poder falar e conversar, dialogar sobre diversas coisas. E aí, para iniciar, e aí fiquem à vontade, quem quiser começar a falar primeiro, não tem problema nenhum. Eu separei algumas perguntas. E uma delas é a primeira. Qual a importância de nós, aqui nesse Lugar de Fala, como negros e negras, qual a importância da nossa participação, da nossa presença no carnaval? Como vocês visualizam a nossa participação? Zerinho. O Patrinho que começa. Quer começar? Estou zoando. Brincadeira, Patrinho. A gente sabe que você não está podendo falar. Samir, pode começar. eu acho que você está há mais tempo militando nessa história conta mesmo dos grandes sambas que você compôs eu me encontrei muito mais no enredo da Beja Flow de 2022 então eu estou aprendendo, engatinhando nessa história que para mim foi tão importante essa descoberta de quem eu era, de como existe preconceito de verdade e o quanto o samba ajudou a nossa gente, ou seja, o povo preto então eu acho que o Samir ele tem mais propriedade por conta realmente do que eu falei é um cara que escreve, então para escrever tem que estudar muito, né Samir? pesquisar muito, e ele é um dos maiores compositores que nós temos de, sei lá, 30 anos para cá, 20 anos até os dias de hoje, eu acho que o Samir é um dos grandes compositores da história já entrou para o rol dos grandes compositores da história do carnaval Então, é sempre uma importância muito grande falar sobre isso o carnaval é uma forma do preto das classes mais excluídas se manifestarem através dessa festa nós nos manifestarmos através dos sambas dos nossos enredos e é incrível como as escolas de samba já cantaram isso há um tempo atrás esse tema mas esse tema sobre essa inclusão sobre a nossa inclusão na festa nós pararmos para pensar e refletir mais sobre a nossa história sobre a importância disso tudo para a festa para o carnaval e para o nosso país tem sido cada vez mais retratado pelas escolas e acredito que o samba a Selminha falou do samba da Beija-Flor do enredo da Beija-Flor de 2022 eu vou um pouquinho mais para trás mas não tanto no enredo da Mangueira de 2019 porque eu nunca tinha parado para pensar e refletir e acredito que muita gente do carnaval também sobre o assunto que a nossa história é uma história bem dizer que é uma história fajuta que contaram para a gente lá atrás e todos nós aqui na sala de aula aprendemos uma história que apagou uma série de heróis e de personagens que se sacrificaram e morreram e lutaram para que nós hoje pudéssemos estar debatendo sobre isso e falando aqui então eu como personagem dessa festa me sinto muito feliz e me sinto privilegiado de poder estar aqui debatendo e compondo sambas escrevendo podendo falar sobre o nome opa ele congelou um pouquinho Samir você está aí você nos escuta congelou congelou Samir é daqui a pouco Samir volta então Karina o que aconteceu eu já alguns anos já comecei a me orgulhar da minha história das minhas conquistas da minha superação enquanto mulher preta oriunda de uma comunidade de família humilde e que através do samba conseguiu uma certa ascensão oportunidades oportunidades essas que nem todo mundo tem e eu tive por meio da cultura do samba ou seja da escola de samba então eu já tinha me encontrado algumas coisas já eram importantes para mim sabe mas quando veio o enredo da beija-flor eu fui estudar sinopse e falei caramba gente é isso mesmo aí eu consegui me encontrar me orgulhar muito mais me posicionar também entender quanto o apagamento aconteceu na nossa história quantas pessoas quantos artistas e colaboradores foram excluídos as obras foram editadas para outras pessoas ou seja pessoas brancas então eu fiquei muito surpresa com com os acontecidos né então eu falei eu preciso aproveitar a imagem pública as oportunidades que eu tenho de falar para lutar para ser mais uma militante nessa causa que é a reparação que é a busca da oportunidade esclarecimentos sabe o posicionamento de não ouvir de não reproduzir palavras que são palavras racistas de cunho racista e mostrar para os meus alunos lá no Instituto Beija-flor crianças e jovens que eles podem mudar essa história mas precisam ter conhecimento de fato e isso nós temos que buscar o tempo todo falar da universidade que apenas 6% dos negros estão cursando universidade ou seja a oportunidade é muito difícil até os dias de hoje mas tem que buscar tem que acreditar não pode deixar de sonhar e aí eu fiquei tão com esse enredo que fizeram uma lavagem cerebral que eu vou contar um episódio para vocês eu cheguei num lugar para dar uma entrevista sobre a pandemia mas para fazer uma chamada para que as pessoas possam se vacinar que é importante a vacinação só a vacinação ia nos imunizar contra o coronavírus ou seja a vida ia voltar ao normal se todos estivessem imunizados primeira dose segunda dose terceira dose quantas fossem aí eu cheguei nesse lugar para falar fazer essa chamada da população para vir se vacinar e aí da doutoridade disse para mim que bom que você chegou samba aí para a gente aí eu falei samba aí para a gente aí eu falei assim mas por que eu tenho que sambar não porque aí a autoridade ficou sem saber o que fazer eu falei assim mas eu não vim aqui para sambar nesse momento eu vim aqui para fazer uma convocação para a população vir se vacinar não é momento de sambar mas isso foi um enredo sabe porque as pessoas sempre nos olham olha o preto e acha que o preto ele vai ter só funções que eles acham que tem que estar ali para aquele preto não consegue entender que nós vamos além do que algumas pessoas pensam isso é estrutural é estrutural vai lá para o sambista só sabe sambar tocar cantar mas não vai imaginar que nós também temos outras funções sabemos nos posicionar entendemos um pouco da história e que se muito não aconteceu no decorrer da história foi porque faltou lá atrás a chamada oportunidade essa palavra é muito forte na minha vida hoje e eu consegui entender o enredo chorar me emocionar entender que eu preciso ter mais um braço nessa luta contra o racismo contra o preconceito lutar pela igualdade pela reparação e só agradecer aos carnavalescos e a todos aqueles que começaram a me ajudar a entender realmente o que era o racismo antes você fala ah não diga no racismo assim você fala nossa não é legal ter racismo mas com propriedade você só fala quando você vai estudar o passado isso tudo começou lá em 1839 quando a história quando o povo preto não tinha oportunidade de estudar quando a eles não foi dada a ascensão o direito de adentrar numa sala de aula sentar numa cadeira e aprender para mudar a história então assim a discrepância de oportunidade foi muito grande e isso se dá até os dias de hoje como reparar isso então lá meus amigos alguns falam assim ah mas se eu favor da lei de cotas mas com mas com prazo e aí eu achava também que tinha que ter um prazo quando eu fui estudar eu falei assim mas que prazo é esse não tem prazo não tem que reparar e pronto então eu eu me sinto assim muito feliz por conhecer um pouco da história mas a história é triste mas também tem o lado da vitória do preto que nós não desistimos nunca nos unimos estamos vencendo os dias de hoje com a mídia nos dando lugar de fala cobrando a reparação não deixando que as coisas fiquem lá embaixo do tapete tá sendo muito importante pra gente sabe quando alguém é preso quando alguém realmente vai pra cadeia ou quando responde um processo ou pelo menos assim é envergonhado em público porque cometeu um ato racista isso já é uma grande vitória quando nós não tínhamos esse lugar de fala é sofriamos íamos pra casa chorando indignados mas nada era feito falta muito falta mas estamos já começando a a esse processo da vitória estamos num caminho que é longo essa é a realidade não tem um prazo pra terminar você falou uma palavra muito interessante tem que ter o prazo pra isso o prazo pra aquilo mas realmente não tem como reparar todo 300 anos né aquele período que tem todas aquelas dificuldades não tem como a gente não tem um prazo pra isso mais pessoas irão nascer mais pessoas irão demandar necessidade de trabalho de estudo de educação de diversos serviços então é importante que esses serviços que essa prestação de serviço que esse cuidado sempre aconteça é uma coisa muito interessante sabe o que eu acho também amigos né Patrick Samir Samir você perdeu a vez agora hein porque você congelou mas eu acho que os jovens essa geração do meu filho eles são menos racistas eles estão né sendo braços né sim eles estão eles estão imbuídos nessa missão de que realmente não cabe racismo é que somos iguais e assim podemos estar juntos o tempo todo antes não né eu me lembro disso quando eu chegava em algum lugar é nossa daquela frase nossa como ela é bonita ela tem feições de branco e eu achava que era elogio nossa que legal ela é artista né então eu percebi que tinha um tratamento diferenciado por conta da ascensão ao samba né da posição já da posição de ser sambista mas o sambista que viajava para o exterior é que tinha um certo destaque e eu não entendia eu achava que aquilo era maravilhoso quando eu faço uma alusão a esse tempo eu falo meu Deus do céu não era entendeu não era isso não era coisa nenhuma não é e assim eu não quero nunca que fale para mim que eu sou uma preta de alma branca que eu sou uma preta que pareço branca que eu sou uma preta diferenciada não não sou preta eu sou negra e ponto e é isso e me aceite do jeito que eu sou ser humano Samir fala um pouquinho com a gente também você ficou congelado na sua primeira fala você lembra do que nós começamos a falar aqui lembro eu estava dizendo que o samba de certa forma ajuda me ajudou muito a abrir um pouco a mente em relação com as coisas que aconteciam e eu naturalizava achava normal mas assim o que é importante dizer é que por exemplo dentro do meu segmento de compositor embora o samba seja oriundo do morro e da negritude hoje por exemplo eu sinto falta de outros compositores pretos se destacando no carnaval que sejam oriundo da escola de samba então assim a gente vê alguns compositores que fazem sucesso mas muitos já fazem sucesso que não é através do samba enredo por exemplo tem o Dudu Nobre que faz sucesso na música na música de meio de ano que se chama o Xande Pilares alguns outros compositores mas se você for pegar os grandes compositores que ganham nas grandes escolas houve um embranquecimento muito grande em relação ao samba eu já venho já venho falando isso há muito tempo hoje em dia o samba meio que o samba enredo virou na minha opinião meio que acadêmico eu sinto muita falta das palavras mais simples das rimas mais convencionais e a gente questiona muito porque o povo não canta não canta o samba e eu acho que tem um pouco disso também o samba virou acadêmico os compositores cada vez mais estudados e estudiosos com rimas mais rebuscadas e de certa forma afastou um pouco não que somente isso tenha sido motivo para que o público de maneira geral não saiba hoje os sambas mas para mim é um agente contribuinte para o samba não ser tão popular no meio do povo brasileiro como já foram em outros tempos então assim o meu sentimento a minha torcida é que para no futuro o samba volte a fazer parte do compositor da escola de samba daquele compositor oriundo do morro que não seja catedrático que possa fazer uma poesia genuína um samba genuíno e que o povo volte a fazer parte integrante da festa contribuindo também cantando samba participando da festa a gente acompanha os sambas eu falo mais de samba porque é parte do segmento que eu que eu participo mais no carnaval embora eu goste bastante de assistir a escola de samba de maneira geral o samba foi aquilo que me fez gostar de escola de samba foi o samba e regra né então é aquilo que eu assim de fato me importa um pouco mais do que os outros não que eu não me importe com os outros mas o samba é a minha paixão então assim eu sinto que o samba a gente precisa de outros compositores também não só como também o negro no carnaval e outras funções em funções de comando nas escolas de samba eu sinto muita falta nisso também enfim é um debate que a gente fica aí que a gente pode ficar durante muito tempo certo certo você falou oi desculpa pode falar oi você ia falar alguma coisa eu falei que eu é atipicando o que o Samir falou né é ocupando espaços né ocupando espaços que deveriam ser dele né do preto né sim já que essa história essa história é é oriunda de nós todos pretos e nós começamos isso nós né nossa nossa gente e fomos perdendo espaço né ao longo dos anos e as funções né dentro de uma escola dentro de uma escola de samba de comando não ficou para o povo preto concorda Samir? concordo concordo e Salminha eu não sei se você sente isso mas é uma visão que que eu tive é hoje na minha opinião talvez acho que das que eu vi é a maior porta-bandeira do carnaval e por muitos anos é não sei eu acho que de uma maneira estrutural quiseram relacionar apenas não só o teu talento mas mas a a pessoa somente ao sorriso ah Salminha é sorriso 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 dessa porcaria é a gente tem o sorriso tem a simpatia mas tem gente que pensa né tem opinião tem por trás do sorriso né que é muito que é importante que é uma marca né existe uma mulher batalhadora uma mulher guerreira uma mulher que pensa o carnaval que tem opinião eu acho isso muito importante porque de maneira estrutural sem nós percebermos a gente associa os negros que se destacam apenas a a uma coisa uma imagem figurativa uma figura mais figurativa então ah Salminha é sorriso o Salminha é sorriso do carnaval mas eu acho que você pode falar até melhor que eu em relação a isso né você hoje na minha visão e na visão de muita gente né que cresceu assistindo a essa festa né que tem mais ou menos a minha idade é a é o nome do carnaval é a maior porta-bandeira talvez junto com a Vilma ali da história do carnaval né mas da nossa faixa etária é a maior porta-bandeira do carnaval e não é só o a Salminha sorriso é a Salminha uma pessoa que 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 pensa carnaval e que pensa fora desse contexto aí do que só tentar estereotipar o negro então por isso que eu te falei que essa história do aconteceu esse episódio quando eu talvez numa outra época eu ia sambar ah que legal dar aquela sambadinha mas aí com a consciência com conhecimento eu entendi que era estrutural chegou a sambista então tem que sambar chegou o ritmista ele tentou o canal ele é ritmista mas ele chegou aqui pra chegou o compositor não ele veio aqui pra fazer uma fala ele veio aqui fazer uma convocação ele sabe falar aquela hora assim eu me senti como se eu não soubesse falar como se eu não tivesse competência pra fazer uma chamada importante necessária que era questão de vida né porque nós estávamos no meio de uma pandemia no olho do furacão e aí como eu já conheci aí veio o enredo como o enredo me deu essa noção de que eu precisava entender um pouco mais da história eu fui estudar um pouco aprofundar um pouco mais e aí eu percebi que aquela hora ali era uma ofensa pra mim mas assim a pessoa ela não teve intenção de me ofender mas isso já vem da estrutura isso já vem já isso vai se encadeando o tempo todo se você não parar e falar assim peraí peraí não peraí só um instantinho agora não é hora de sambar nesse momento aqui eu não vim aqui tocar essa hora aqui eu vim aqui conversar eu vim dialogar eu vim reivindicar mas não vim aqui pra sambar então é assim esse estereótipo do que o dedo sabe fazer aquilo isso é de muitos anos e a gente tem que entender e tentar mudar a história por isso que está nas mãos dos nossos filhos né Samir dos seus filhos do meu filho é mudar a gente está estamos começando um trabalho de união de força de determinação com conhecimento e quando eu vejo na televisão né como o Alberto falou do Bom Dia Rio eu assisto Bom Dia Rio todos os dias praticamente gente e quando eu vejo assim que a Globo realmente bate está batendo nisso a Globo não deixa passar nada quando chega até eles a informação eles vão para cima cobrar realmente das autoridades que não fiquem impune uma ofensa racista um acontecimento racista então nós estamos num caminho muito bom para mudar essa história claro que o caminho é longo né Karina como você falou né é longo falta muito mas o importante é não parar continuar sim continuar e cada vez mais esclarecimentos com os enreiros aí vem o papel do Samit compõe um samba e deixa uma mensagem aí você naquela mensagem você vai buscar você já aprendeu mais um pouco né na coreografia do Patrick Carvalho né quando denuncia alguma coisa né na harmonia do corpo né ou seja informando para as pessoas que aquilo ali está errado então vem o Claudinha Selmin falando de nós aqui né nós citando nós que estamos nesse momento aqui no lugar de fala vem Selmin Claudinha e faz uma uma mão né de não racismo então levantando o braço né punho erguido é estamos estamos num caminho eu pelo menos digo por mim assim eu estou num caminho de não parar de acreditar que teremos dias melhores né vai demorar mas conseguiremos mudar consciências né por meio do trabalho da luta de não parar de não desistir e que essas pessoas que não conseguem entender quanto mal fizeram a humanidade é os antepassados né brancos e não conseguem entender quantas dores né quantas lágrimas quantas vidas se foram quantos corpos foram mutilados somente porque a cor da pele é diferente é por uma invenção e outra coisa também sim vou deixar o Samir falar mas citar a história da religião né isso também eu talvez tivesse não tivesse falado o que eu falei outro dia no meu Instagram né quando eu falei estava muito incomodada que não foi comigo mas como eu fiquei triste em saber do conteúdo já o condicionado eu vou te ajudar mas mas se você for dessa religião eu não vou gostar como não vai gostar se você quer ajudar como ser humano você tem que condicionar por ser uma religião diferente da outra então sempre vai vir o irmão evangélico e dizer que a religião dele é melhor e a religião de matriz africana ou seja do povo preto é inferiorizada essa religião não serve aí vai lá atrás lá no passado quando demonizavam as nossas religiões as nossas escolhas os nossos deuses e hoje eu consigo entender isso e eu sofro com isso é o ponto de chorar mesmo de entender que poxa porque que o irmão evangélico vai dizer que o irmão que tá ali no terreiro de Umbanda de Candomblé esse irmão não serve esse irmão tá cometendo mal esse irmão não é de Deus como é isso gente como pode ser isso então hoje quebram quebram as imagens chutam as obrigações as oferendas mas antes tiraram vidas né antes vidas foram embora embora foram vidas decepadas por causa do simplesmente a escolha de uma religião que é sua que você pode escolher que você quiser e a minha religião é não fazer mal ao meu semelhante isso aí Samir gostaria de contribuir também com a fala da Selmin nessa dinâmica é eu vivo isso muito na minha família né eu converso muito aqui em casa essa questão do samba dentro da minha própria família eu vejo muita gente falar assim ah mas você é do samba você vai pro samba não sei o que e pô você é da macumba você não sei o que cara eu presenciei esse preconceito desde desde sempre não só com as religiões de matriz afro como também com o próprio carnaval também existe um preconceito muito grande em relação ao mundo do samba em relação ao carnaval eu sinto isso sempre na minha família aí eu faço questão de explicar né que as coisas não são assim que que não é a religião que que você escolhe pra pra seguir que determina se você vai pro céu você não vai se você é uma pessoa boa você não vai eu eu acho que é o que tá dentro do coração de de cada um é o que você pratica né então eu procuro não fazer mal a ninguém procuro fazer o bem graças a Deus posso dizer que tudo que eu conquistei na minha vida no carnaval e na minha vida pessoal foi sem pisar em ninguém foi sem armação com ninguém sempre foi com meus próprios méritos e dos meus parceiros foi esforço também foi dedicação porque há muito esforço há muita dedicação não é simplesmente chegar e fazer tem muito trabalho por trás exatamente e eu sou muito grato ao samba por ter eu nasci num lugar muito pobre muito onde as pessoas que nasceram ali junto comigo quando eu vou quando eu vou lá porque eu tenho familiares que moram lá ainda eu vejo e revejo todo mundo que nasceu ali praticamente onde eu nasci e eu consegui sair daquela condição e se eu conseguir sair daquela condição e daquele lugar que eu nasci de muita pobreza né eu posso dizer não é vitimismo não é nada disso estou contando é realmente a história que aconteceu na minha vida se eu conseguir sair desse lugar e hoje ter uma condição melhor de vida ter estudado poder dar uma condição melhor para os meus filhos eu devo tudo isso ao samba então assim é até me emociona de falar nisso porque o amor que eu tenho ao carnaval ao samba tudo que eu pude dar que eu posso dar para os meus filhos graças a Deus muito melhor do que aquilo que eu recebi né uma condição muito melhor do que eu recebi eu devo isso ao samba ao carnaval e é isso assim se não fosse o negro pode ser o que quiser como eu escrevi no samba da Santa Cruz 2019 acho que essa frase é o negro pode ser o que quiser realmente legal muito bacana e antes de dar continuidade e até mesmo ir para outras perguntas vale lembrar que esse nosso projeto esse nosso vídeo ele conta com o patrocínio do governo do estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa também aqui do nosso município do Rio de Janeiro através do edital Cultura Presente nas Redes 2 tá bom é claro que todo o nosso trabalho ele também precisa de um apoio por trás de outras pessoas para nos ajudar a disseminar essa mensagem que é importante para o próximo também e é um pouco do que você falou carnaval não é só festa não é só folia não é aquilo que nós vemos que é claro há muita diversão também muitas pessoas vivem esse momento de maneira muito intensa mas é também aquilo que você consegue ajudar a sua família que você consegue ter as suas conquistas as suas realizações e isso tudo entra também dentro de uma realidade não só familiar pessoal mas de como você se sente também da sua autoestima do seu bem estar daquilo que você passa a descobrir dentro de você e aí é uma segunda pergunta que eu preparei aqui também se dentro do carnaval como vocês se sentem como se vocês se sentem realmente à vontade para poder falar ser realmente quem é a Selminha o Samir o Patrick enfim como vocês se sentem ao estar na avenida ao estar no carnaval e aí que começa 0 em 1 não ah eu hoje me sinto sim eu posso ser quem eu sou mas é claro que ao longo dos anos você aprende a respirar é contar até mil olhar o cenário né Patrick olhar o cenário olhar o entorno para saber como você vai falar para quem você vai falar como você vai se posicionar em dado momento em certas circunstâncias certas circunstâncias mas o carnaval te dá te dá muitas experiências né te dá te dá um amadurecimento e um a noção de como você pode aprender a falar na hora certa porque você lidar com tanta gente são tantas pessoas que te cercam ainda mais nós né que somos pessoas nós que estamos aqui com você Karina somos pessoas que muita gente conhece né então por mais que eu não sei se a pergunta era essa né mas era isso sim hoje eu consigo olhar e falar assim não quero falar isso agora então não é hora ou deixa pra lá então tipo assim eu quero falar e vou falar preciso falar não posso falar isso é não é mas mas com muito cuidado sempre né então é são perfis né o o Patrick tem o perfil dele o Samir tem o dele eu tenho o meu do meu jeito eu consigo sim deixar as coisas bem bem bacanas ao meu redor sabe o que eu não gosto o que eu não consigo mudar eu não vou mudar mas quando eu posso mudar alguma situação eu mudo e sempre na base do diálogo né sempre no diálogo sempre na no respeito é isso isso me dá paz a guerra nunca levou ninguém a nada gente a guerra não a guerra o grito acho que a gente assim até pra gritar você tem que saber a hora certa pra você não perder a razão exatamente exatamente e aí Samir fala um pouquinho é eu acho que a Selmin é uma pessoa muito mais evoluída que eu eu vou chegar lá ainda eu acho que já melhorei muita coisa mas é eu acho que eu tenho melhorado em relação a isso né o samba o carnaval é um lugar onde me sinto bem me sinto em casa mas eu acho que a Selmin Patrick eu não sei se se estou certo ou errado eu acho que o mundo de de samba enredo essa coisa de disputa é um mundo muito diferente é um pouco diferente então assim existe muita carga negativa eu tenho que me blindar muito quando vai começar as disputas de samba e tem que me defender também porque muitas vezes eu me senti assim lá atrás o cara que fez o samba praticamente sozinho e aí eu me senti assim inferiorizado em relação aos parceiros quase que me justificando me colocando lá embaixo assim sabe então assim eu fui com o tempo passando a me defender em relação a isso sabendo que essa arte que eu e algumas pessoas no carnaval praticamos é uma coisa que nem todo mundo sabe fazer muita gente quer fazer mas nem todo mundo sabe fazer e fazer uma coisa assim com perfeição com excelência então às vezes eu tomo determinadas atitudes e passo até como um cara metido um cara às vezes que sabe como é que você fala o Samir é um cara metido assim mas é uma defesa uma defesa porque se você deixar as pessoas pisam em você nesse meio ah Samir faz só o samba já que a gente fala assim a tua parte é fazer só o samba deixa que o ensinante leva aqui peraí pô fazer só o samba não o samba é o mais importante eu sei que hoje em dia pra você ganhar o samba não é só o samba você tem que ter um trabalho por trás tem que ter uma parceria mas se você não se defender as pessoas passam por cima de você então assim muitas vezes o meu jeito é pra lidar com parceria quando a gente tá fechando alguma coisa é um pouco mais fechado justamente pra porque eu já passei por muita coisa muita justiça que eu acho que muita gente ganhou samba junto comigo que no meu entendimento praticamente ali o samba que eu fiz sozinho e depois que a gente que o cara ganha o samba a atitude da pessoa é diferente então assim eu aprendi com esse tempo a me blindar é isso legal muito bom é um pouco do que tanto a Selminha quanto a Samir também compartilhou essa questão do tempo que vocês passam vocês aprendem a como lidar com as pessoas a como lidar com a dinâmica do trabalho de vocês daquilo que vocês querem também porque acredito que seja uma alegria imensa desfilar compor preparar as pessoas pensar em todo o repertório cultural e estudar o enredo estudar o samba enfim se envolver realmente abraçar a comunidade e a escola e isso também traz bons frutos é o que é mais importante também pensar que é a alegria de viver esse momento também mas é claro também com muito preparo e aí dentro dessa realidade também quais foram os desafios de vocês e aí nós podemos brincar tanto os desafios quanto conquistas porque eu imagino que desafios foram muitos mas conquistas também na Beija-Flor no Salgueiro na Portela em outras escolas que vocês passaram também aí eu gostaria que vocês partilhassem um pouquinho desses desafios que vocês vivenciaram nesse lugar de vocês quando vocês assumiram eu quero estar aqui eu quero viver isso claro que ocorreram muitos desafios muitos obstáculos mas a persistência de vocês a resiliência a vontade de querer estar ali de viver esse momento fez com que vocês chegassem a esse momento chegassem aonde cada um hoje está nas escolas nas comunidades e eu gostaria que vocês partilhassem um pouquinho desses desafios e também dessas conquistas faz também ou eu falo pode falar eu comecei duas vezes então olha eu sou já falei aqui que sou muito grato ao carnaval a Beija-Flor que abriu as portas para mim é uma escola que eu tenho muito carinho se a minha sabe disso todo ano estou lá com meu irmão mas não deixo de estar na Beija-Flor eu aprendi muito dentro da Beija-Flor e dentro de todas as qualificações que eu participei e assim pude conquistar poder conquistar cinco vezes o samba da Beija-Flor e ser campeão duas vezes um aprendizado muito grande com uma pessoa que já não está mais aqui mas que foi muito importante na minha trajetória que foi o Laíla poder pegar um pouco desse aprendizado dele acho que foi uma faculdade muito grande no carnaval poder participar daquela disputa de samba da Beija-Flor junto com ele pude me blindar para quando eu fui para Portela porque realmente eu nunca escondi de ninguém que é a escola de samba que eu torci sempre torci quando era criança era a Portela embora a Selminha já falou para mim a tua escola de samba é a Portela mas a tua escola de samba é a Beija-Flor muito grande pela Beija-Flor mas assim pude chegar na Portela já blindado pelas disputas na Beija-Flor foi muito difícil as pessoas até hoje falam assim ah o Samir não é Portela veio de fora veio de outra escola e tal é uma coisa que já me acostumei eu sei que todo mundo que eu falar a minha história e todo mundo que eu falar que eu sou Portela quem tinha que acreditar já acreditou eu me importava muito com isso as pessoas acreditarem que eu sou Portela acho que o que importa é o que está dentro do teu coração o que eu senti o que você sente de verdade o que eu sinto então assim foi muito difícil aquele início na Portela e o que eu posso dizer é que assim a história não apaga a minha maior felicidade foi ter vencido o Carnaval da Portela depois de 33 anos eu nunca imaginaria e poder estar naquela final de samba do primeiro ano na Portela naquele dia foram meus amigos de infância porque eu falava com 8 anos de idade 7 anos de idade que meu sonho era ganhar um samba na Portela e assim naquele dia que eu venci o primeiro samba na Portela foram pessoas ali na quadra que eu não via há muito tempo amigos da época de colégio que lembravam do que eu falava você falava isso eu vim aqui ver você realizar o teu sonho e depois no ano seguinte ter sido campeão do Carnaval para Portela depois de 33 anos então assim eu digo que o que acontecer daqui para frente no Carnaval comigo eu já estou no lugo porque tudo que eu sonhei imaginei fazer no Carnaval em relação à composição de samba eu não tenho mais o que pedir o que conquistar só agradecer mesmo estandarte de ouro título pela Portela pela Beija-Flor Império da Tijuca então assim o que vier daqui para frente em relação ao Carnaval é só gratidão no meu coração só agradecimento como compositor que eu pude conquistar eu já conquistei o que vier daqui para frente é o lugo maravilha Patrick Patrick aplaudiu mas não pode falar meu Deus então gente desafios foram muitos no começo até você chegar a uma posição de as pessoas vão te olhar com respeito citar você como referência até chegar nesse estágio nossa muitas pedras foram quebradas muitas lágrimas muita coisa aconteceu ao longo dessa jornada mas assim eu tive muita sorte mais sorte até do que quebrar pedras aí eu tenho aquela brincadeira que eu falo Karine que é os deuses do samba escolhem alguns personagens para exercer algumas funções aí eu digo que Claudinho e Selminha foram escolhidos para ser minha sala de porta-bandeira e para deixar a história deixar a marca na história onde serão citados ao longo de muitos anos como um dos casais que marcaram dada época mas mas não foi muito fácil no começo não aí quando a minha amiga fala assim as pessoas falam nossa Selminha tem uma sorte aí ela fala porque não conheceram a tua história e aí é uma história longa uma história de uma menina sonhadora é uma menina primeiro da comunidade mas ela era criança mas da menina da moça da moça da jovem que com 16 anos começou a construir a sua história assim indo para o Império Serrano dormindo na casa de pessoas porque morava muito longe não podia voltar para casa sozinha e tendo que interromper os estudos enfim eu não deixaria meu filho interromper os estudos hoje por causa desse sonho do samba ele ia ter que conciliar de qualquer jeito assim como eu faço com ele no rap eu quase joguei ele dentro da universidade só faltou abrir a porta e empurrar lá dentro porque tudo que eu tive que fazer para ele entender que ele podia ser rap mas que ele ia ter que estudar e aí esse foi o acordo mas foi um acordo assim quase coisa de mãe berrando várias vezes aos gritos para ele entender o que eu posso dar para ele e o que eu não tive o que minha mãe não pôde fazer por mim e eu posso fazer por ele isso tudo porque o samba me deu oportunidade eu aproveitei as oportunidades das portas que se abriram e estou fazendo o meu papel para ele meu papel de mãe de uma mãe que consegue dar ele condições dele ter um futuro muito melhor do que muitas pessoas não tiveram porque os pais não tiveram e a gente muda a história a minha história mudou quando o samba me deu oportunidade e as coisas foram acontecendo a história do meu filho já veio diferente da minha eu nasci no hospital no carro do chagas em Marechal Hermes morava na comunidade morava na beira de um valão com uma situação bem precária depois lá quase no fim do mundo em campo grande mas no meio do mato o Dudu Nobre sempre fala sobre isso em carnavesa essa história da minha história de vida que eu acho linda eu descia realmente num lugar escuro no meio do matagal e tinha que andar quase um quilômetro até chegar na minha casa sem medo só tinha cachorro na rua acho que hoje em dia eu teria medo mas é sei lá 30 anos atrás 31 anos atrás 32 era muito mais tranquilo do que os dias de hoje então o Igor já tem essa condição que eu não tive eu tive que desbravar muitas coisas para poder estudar então quando eu me formei em 2005 foi uma coisa de louco todo mundo uau no samba artilminha matérias e matérias que eu tinha me formado em direito hoje as portabandeiras todas estudam algumas são formadas mas é diferente do que em 2005 foi logo ali mas pensem bem que no meu segmento poucas estudaram na geração passada poucas eu acho que sei lá Rita Terezinha Rita Freitas a Ritinha e sei lá nem sei mais quem a Ritinha com certeza então foi diferente hoje a Rafaela a Marcela a Ritinha algumas beberam a minha idade um pouquinho mais um pouquinho menos mas muitas estão já estão numa posição diferente da que as minhas portabandeiras passadas não tiveram condições então vem aquela história da estrutura do estrutural moravam na comunidade os pais não tinham recursos o samba foi a grande o grande caminho as portas que se abriram então se tornaram artistas mas também não eram remuneradas como são remunerados os casais nos dias de hoje muita coisa foi mudando para ter um carro era uma dificuldade ou a escola do samba dava aquele carrinho tipo a Chevette na época a Fusca Fiat Fiat o que? como é? 47? 147? Fiat o que? Samir? tinha aquele Fiat 15 é esse mesmo e hoje não hoje assim as escolas ajudam com o carro ou com o salário mas tem casais também que tem outra profissão e consegue fazer um financiamento ter o seu carrinho muita coisa mudou então os desafios foram assim muitos se eu parar para contar eu vou ficar muito tempo falando sobre isso mas as vitórias e as conquistas foram muito maiores então aproveitar a oportunidade que vier se dedicar se comprometer em fazer sempre o seu melhor buscar se reinventar seja o Samir como compositor Patrick como coreófora da comissão de frente e também faz trabalho também solo né Patrick? você tem seu grupo de dança também não só da comissão mas um trabalho ao longo do ano com grandes dançarinos com jovens com criança a gente tem que se reinventar o tempo todo para não ficar parado no tempo para ter sempre as portas se abrindo e tendo oportunidades exatamente e isso não é só nas escolas nos desfiles isso é na nossa vida também para a vida para você formar em direito Samir estudando Patrick também buscando outras coisas essa área de comunicação nós não podemos parar independente da área onde nós estivermos ainda mais porque nós encontraremos muitos desafios muitas barreiras ainda para vencer parece que algumas coisas acontecem para tentar resolver um problema aqui outro ali mas sempre as pessoas têm uma oportunidade de se renovar e renovar até mesmo em outros problemas e outros obstáculos então é importante sempre estudar sempre trabalhar realmente sempre lutar por aquilo que nós acreditamos e aí na toda a nossa vida mesmo e aí dentro dessa realidade de acreditar de viver de pensar não só no hoje mas também no futuro para fechar aqui e fechando na verdade a mensagem de vocês eu gostaria de saber o que o carnaval o que o samba representa na vida de vocês e aí cada um pode trazer de maneira muito particular tem questões familiares envolvidas tem a questão profissional tem a questão do seu espaço tem algumas pessoas conversando com algumas pessoas é muito curioso é muito curiosa na verdade a mensagem central eu me sinto bem aqui eu encontro com pessoas faz parte da minha família a minha família cresceu aqui a minha avó a minha tia o meu primo é realmente uma família não é uma escola é uma família que se forma e essa família acolhe pessoas brinca com pessoas não fica às vezes só ali está em casa está na festa está no aniversário enfim se cria um vínculo para a vida toda essa é a verdade com algumas pessoas e aí eu gostaria de saber como o que isso representa na vida de vocês eu não sei como cada um começou se tinha alguém na família ou se foi um amigo ou se foi alguém no trabalho enfim como foi isso o que representa na sua vida e falar um pouquinho né do que você pensa hoje de quando você começou e agora como você quais são as suas perspectivas e aí zero e um parou aí zero e um e o Patrick lá gente ai Patrick tudo que está te falando pra gente ai meu Deus gente então os nossos veteranos né vou dizer assim do meu segmento mestrado porta-bandeira é me inspiraram muito sabe quando eu comecei a a olhar na quadra do amigo de Lucas os casais né primeiro e segundo é bailando eu fiquei tão encantada e eu dentro do meu coração eu disse que era aquilo que eu queria exercer era aquela era aquela função dentro de uma escola que eu queria exercer isso bem pequenininha né então você vai parece que você vai se conectando com o universo né porque você está dentro do seu coração então você acaba atraindo porque eu tive tantas oportunidades de morar fora do país de ser realmente dançarina do samba como passista show não mulata show nada de falar essa palavra mais não pode mas como passista show e não aconteceu aconteceu que de uma hora para outra veio a oportunidade de eu participar de um concurso para ser a segunda porta-bandeira do Império Serrano venci esse concurso não porque sabia dançar porque eu não sabia técnica nenhuma mas eu tinha um sorriso que segundo os mestres colheira e dentinho era essencial fundamental para uma porta-bandeira então o sorriso que abriu a porta para mim mudou a história da minha vida porque eles me escolheram e foi essa função esse ofício que me transformou mesmo me transformou na vida me transformou como ser humano como uma pessoa espiritualizada essa arte me deu tudo que eu tenho e eu não falo assim no aspecto material claro que tem mas eu falo enquanto ser humano como eu fui aprendendo como eu entendi em 2006 que eu precisava compartilhar o que eu ainda estava aprendendo entender a minha função que aquele manto sagrado que eu conduzo ao lado do Claudinho há 30 anos significa muito para tanta gente não é só um tecido ali tem ancestralidade tem vida sabe tem sonhos tem luta e oi Karina tá muda? desculpa gente eu esqueci tem toda uma riqueza histórica também uma responsabilidade por aquelas pessoas muito as escolas barracões que começaram ali dando a sua mão mesmo dando a sua vida e aí você passa pra você né você é uma coroa passa e assim essa condução desse manto me deu muita coisa e você entende assim essa história dessa manifestação popular deu ao povo preto dignidade nós realizamos o maior espetáculo a céu aberto do planeta que é o carnaval da cidade do Rio de Janeiro mas como o Alberto disse outro dia na entrega do prêmio da escola de samba dos sonhos né para os vencedores e para o público que estava presente gente nós temos tudo isso mas fica faltando muita coisa ainda pra gente que realiza tanto pra gente que já fez tanto por essa cidade pela cultura essa manifestação ela gera emprego socializa né traz alegria dá renda educa transforma enfim e mesmo assim o ano inteiro tem esse vazio pra nós do samba sobretudo das escolas de samba né então pra mim eu tenho muito que agradecer essa transformação que o samba fez na minha vida sobretudo a arte da porta-bandeira eu tenho muito que agradecer essa família que é a família do samba pra mim tenho grandes amigos estive em lugares que jamais eu estaria né através do samba passando perto sendo convidada pra entrar pra voltar e agora deixando essa mensagem final antes do Feliz Natal né gente que já é amanhã falar do samba coração esse é o programa da band onde eu tenho a honra de apresentar ao lado da Evelyn Bastos que é ainda a bateria da Mangueira um programa que é mais um programa de reparação e de luta pela nossa bandeira que é o samba é no formato claro é a primeira temporada talvez né tenhamos que modificar algumas coisas mais pra frente mas já é uma vitória pra gente né porque a gente tá falando de samba levando escola de samba dando voz a pouco do samba e cada vez mais se fala do samba mais vamos nos fortalecendo porque não não tenhamos espaço né ao longo do ano em várias emissoras já tem o Alberto que luta tanto com o carnavalesco tem o Sid lá no SRZD tem o Anderson Baltar temos vários amigos né aí temos o o Fala Galera temos o TV Mais Mais Carnaval temos o enfim vários amigos que lutam que lutam mas assim na televisão mesmo os espaços não são tantos pra esse formato nosso do samba nosso né não do samba é pagode é gênero musical pagode que eles conseguem muito mais do que a gente samba escola de samba mesmo então eu tô muito feliz de poder ser hoje porta-voz dessa história estar à frente com o microfone podendo falar aprendendo né porque assim é uma aprendizagem grande pra estar ali não tá sendo fácil mas eu tô feliz porque é o samba sendo valorizado e são duas mulheres pretas lindas de comunidade simples sem apadrinhamento não a história nos levou até ali ah porque a Evelyn porque essa é a minha não sei mas quiseram os deuses do samba e a nossa própria história que nós estivéssemos à frente desse programa pra falar da nossa cultura e é uma honra pra mim um privilégio por isso eu agradeço todos os dias por poder mais uma vez né ter condições de falar da gente ser ouvida ser respeitada e isso é uma construção de uma história e eu sei que eu tenho uma missão muito maior que é construir cada vez mais aproveitar cada vez mais as oportunidades dar às crianças e aos jovens noção de que eles precisam trabalhar por isso pra que nós pelo que nós estamos plantando ainda os que plantaram no passado pra nós que estamos hoje pra que eles possam realmente dar continuidade à nossa história que é linda é uma história de vitória sair Samir com certeza obrigada é se a minha tava falando aqui eu tava lembrando que não faz não faz muito tempo é faz um tempo né mas vem a minha cabeça muito claro quando eu tava eu lembro um dia eu deitado é pra dormir com a minha esposa falando assim pô quando eu vou ganhar um samba será que daqui a 20 anos e aconteceu é logo no ano seguinte que eu falei sobre isso e cara foi muita coisa nessa trajetória toda até chegar aqui como a Selminha falou a gente vê às vezes algumas pessoas falando é mas não sabe a história que a pessoa tem é eu não aconselho isso a ninguém mas já teve uma situação lá no início de eu ter que escolher né em pagar uma conta ou colocar o dinheiro no samba e eu dei uma de maluco paguei a conta é coloquei o dinheiro no samba depois cortaram a minha luz lá caramba dei um jeito já aconteceu uma situação de eu conseguir um patrocínio com com consegui um ônibus de torcida e meu parceiro disse eu vou falar assim pô Samir eu e você eu e ele dois duros dois ferrados ele falou pô vamos botar vamos colocar vamos ficar com esse dinheiro cara que a gente conseguiu de patrocínio vamos colocar o ônibus não falei não cara tá maluco vamos colocar o ônibus e eu e eu briguei pra colocar o ônibus e na hora que saiu o ônibus o ônibus saiu com uma pessoa dentro do ônibus ai que foi a minha esposa dentro do ônibus já já teve situação de eu cantar samba na quadra e só tem um um torcedor na quadra que era a minha esposa então assim eu fico eu sou muito grato a ela ela é uma guerreira realmente olha pra ela que ela é uma linda né ela é uma querida com certeza junto comigo ali me dando força eu acho que só ela acreditava nesse sonho né e hoje eu sou muito feliz de ter uma legião realmente uma legião de pessoas que torcem pro meu samba na portela né de não precisar colocar mais ônibus na quadra pra poder torcer tem um grupo lá de pessoas que que a pessoa fala assim ah é Samizete torce mais pro compositor do que pra escola e eu sinto feliz por isso assim por ter conseguido reunir tanta gente é sinal que eu devo ter alguma coisa de bom ali que as pessoas gostaram né além da obra do samba que as pessoas já estão há tantos anos torcendo pra um samba né esse grupo aí essa amizade que nós fizemos né então assim não hoje é uma legião mas já teve também um momento que era uma pessoa só já teve um momento que não foi ninguém já teve um momento eu já muitas vezes eu morava em Anchieta eu já saí da Beija-Flor e voltei da quadra a pé porque eu não tinha dinheiro da passagem pra voltar então voltava a pé caminhando pra casa e hoje assim graças a Deus é eu posso disputar um samba na Beija-Flor ou seja onde for com a estrutura por trás mas assim foi uma luta muito grande pra chegar nesse patamar né é o que eu digo posso não ganhar mais nenhum samba mas tudo que aconteceu eu tenho que ser muito grato a Deus por esse dom que eu tive de fazer samba porque eu não sei tocar nenhum instrumento então uma coisa natural que vem da ancestralidade mesmo eu não sei tocar instrumento não tem a formação acadêmica pra poder fazer letra palavra mais difícil às vezes eu vou pesquisar no Google alguma coisa sai assim uma coisa que vem do coração mesmo então acredito que seja ancestralidade o amor que eu tenho pelo carnaval pelo samba uma coisa que vem do coração realmente fazer melodia fazer letra e melodia diferente que emocione ter essa missão que eu acredito seja uma missão de emocionar outras pessoas de tocar o coração de outras pessoas através da música acredito que seja uma uma dádito como o Patrick que também tem essa missão de tocar as pessoas através da dança e a Selminha através da dança também da arte do mestrado e da porta-bandeira acredito que todos nós sejamos privilegiados e tenhamos essa missão através do samba através da da música enquanto Deus me der me der força pra continuar fazendo aquilo que eu amo porque é uma coisa que a gente ama fazer graças a uma vez alguém chegou pra mim e falou assim mas você tem que fazer isso e isso lógico a gente tem que fazer realmente buscar eu sempre busco me aperfeiçoar estudar outras áreas ou outras coisas mas assim poder trabalhar ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta cara isso é muito bom eu sou muito privilegiado por isso né às vezes eu perco o samba e as pessoas falam ah acabou o ano não graças a Deus eu posso fazer eu faço encomenda pra Uruguai Portugal é Rio Grande do Sul começa a expandir expandir não ficar é na questão local mas levar as outras pessoas também e eu era eu era aquele sambista que por exemplo eu chegava na Beija Flor vi um compositor vou falar vi um compositor que eu admirava e o Simpaz eu tocava minha esposa e falava assim ah é aquele que é o Simpaz caramba a Onoka caramba aquele que é Onoka e hoje em dia eu vejo pessoas chegar e pedir pra tirar foto comigo e eu vou lá tirar de boa e falo pô cara você é legal eu falo não você é legal eu sou normal eu vou todo mundo a gente é a gente da gente né povão então assim cara eu sou muito feliz com isso de poder ser reconhecido por uma coisa que eu fiz que eu sem pisar em ninguém por meu próprio esforço foi muita luta pra chegar onde eu cheguei nesse patamar de ser reconhecido pela composição né e é isso eu espero que daqui pra frente o negro tenha o preto tenha mais espaço no carnaval né não só na bateria não só como compositor na comissão de frente como mais sabe porta-bandeira mas onde ele quiser tá o negro pode ser o que quiser que essa frase que eu escrevi em um momento em parceria o negro pode ser o que quiser realmente seja não só uma frase pra ficar no samba mas uma coisa que as pessoas possam levar pras suas vidas como eu levo pra minha vida eu posso ser o que eu quiser no carnaval em qualquer lugar e se capacitar né Samir não só querer né eu quero que eu sou preto eu sei meu lugar não olha só eu quero porque eu tenho capacidade pra estar aí é isso né Patrick se capacita é porque é verdade tem espaço nós precisamos ocupar mas nós temos que nos capacitar o tempo todo tem oportunidade aproveita luta por aquilo ali porque você pode estar ali não é só ah não eu vou sentar ali mas aí sentar e não tem que sentar e falar assim ó tá vendo sentei posso estar aqui aqui o trabalho é esse não é impossível não é impossível verdade é possível é possível é possível é possível o mérito o mérito o resultado também eu acredito que sejam frutos também ao longo da nossa vida nós vamos plantando diversas coisas né e em algum momento nós iremos escolher tudo aquilo é do nosso trabalho da nossa dedicação das nossas renúncias do nosso investimento da nossa forma de agir com as pessoas mesmo eu acredito que sejam frutos que nós iremos colher no futuro pra nós ou pra nossa família pros nossos filhos enfim mas de determinada forma estamos plantando e colhendo ao mesmo tempo aquilo que nós semeamos pra nossa vida e é isso pessoal vocês teriam mais alguma coisa para acrescentar o que vocês gostariam de falar uma mensagem que vocês gostariam de deixar amanhã é Natal não é isso estamos aí nas vésperas nas vésperas não sei se vocês estão em casa já estão na companhia da família espero e desejo que sim e já deixando um pouquinho aqui da minha mensagem desejo um ótimo Natal pra todo mundo 2022 foi um ano diferente com relação ao Carnaval o Carnaval foi em abril é isso? é abril é um pouquinho diferente um clima um pouquinho inovador é aquilo que nós sempre realizamos mas no ano que vem estaremos reunidos já a partir de janeiro com os ensaios de fevereiro a todo vapor então eu deixo aqui essa mensagem de gratidão por esse ano de 2022 agradeço também pela presença de vocês aqui obrigada de vocês na mensagem que vocês deixam pra cada um porque vocês também olharam para outras pessoas como referências e tem muitas pessoas também olhando pra vocês como referências como referência naquilo que vocês estão propagando como mensagem como pessoas como profissionais enfim então sempre fica esse sentimento de gratidão por ter pessoas que não sentam e esperam mas se posicionam levam a mensagem buscam também o conhecimento pra que as outras pessoas tenham a oportunidade de viver ou de estar nesse lugar de fala e é isso desejo um ótimo Natal pra todos também Feliz Natal muito obrigada gostaria de falar alguma coisa Salminha Patrícia saiu aqui meu Deus Feliz Natal gente vida saúde né Samir saúde né nossos amigos nossos familiares povo do samba e como você falou do carnaval que foi diferenciado um calendário necessário né pra que a história continuasse né pra que não espiasse mais do que já estava foi linda essa vitória né apesar de ter sido experiente foi lindo ver que nós estávamos ali que realmente provamos o amor pelo samba e que todo mundo tava junto mesmo sendo totalmente fora dos nossos né dos nossos sonhos nunca podíamos imaginar realizar o carnaval oficial no mês de de abril Oi princesa Feliz Natal meu amor Feliz Natal tua mãe linda e pra encerrar que também preciso deixar uma mensagem mais uma vez agradecendo né que todo esse material toda essa nossa conversa aqui ela foi um patrocínio do governo do estado do Rio de Janeiro da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro também através do edital Cultura presente nas redes dois esse projeto ele está sendo levado para as outras pessoas claro que muitas terão outra visão a partir da mensagem que vocês deixaram aqui então sintam-se privilegiados é o nosso lugar de fala é a nossa mensagem que outras pessoas também irão se inspirar muito obrigada pela participação de vocês tenha um ótimo Natal um próspero ano novo e nos vemos aí nos caminhos um beijo muito obrigada muito obrigado tchau tchau